Música Boa tarde, queridos telespectadores Hoje vamos falar sobre a população, esportes, o tempo e uma receita de biscoito Agora, José Tobias com os esportes Boa tarde, meu nome é José Tobias e eu sou encarregado dos esportes Hoje, no futebol, Flamengo vence o Santos por 1 a 0 Na outra partida, temos Corinthians ganhando do Goiás por 5 a 0 E agora, veja esses gols Música 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 E agora, voltamos com o Johnny Obrigado, José Agora, voltamos com o Jack com o tempo De acordo com nossos satélites, aqui são 5 e 1 Obrigado, Jack Obrigado, Jack Agora irei buscando a Maria Praia com a receita deliciosa de biscoitos de chocolate Delicioso Boa tarde, nesse dia de hoje eu vou ensinar vocês a fazer biscoitos Delicioso biscoitos De chocolate Música Música Infelizmente, interrompemos essa receita para mais informações sobre a Direta Já Agora com o Peter que está ouvindo o local Direta Já 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 Estamos ao vivo de São Paulo A gente está correndo a manifestação Direta Já Uma das melhores manifestações que eu vivo no mundo Estamos aqui, vamos ao vivo O Lice Simparese está aqui, vamos tentar falar com ele ao vivo O Lice Simparese, quer dar uma palavrinha com a gente? Com certeza Boa tarde, povo brasileiro Estamos todos cansados de eleições indiretas E agora nós queremos eleger nosso próprio presidente Um ótimo presidente É isso pessoal Vamos agora com o Johnny direto do estúdio Obrigado Peter, agora voltamos com a nossa transmissão normal Hoje o dólar fechou em 1.388 cruzeiros para a compra E 1.395 cruzeiros para a venda Hoje tivemos a fundação da Associação de Silênios e Criticadores das Leis na França E a fundação do colégio de João de Barro no Rio de Janeiro Até amanhã Go to the replay Go to the replay Eu sou um marido total E não tô nem atrás do armário Tira o sarro de mim desde o pré-homem Tô precisando de menino e de passar em medicina Desses dois acho que não vai dar nenhum Mário, onde cê vai Mário? Desse jeito nem pastor vai te ajudar Mário, agora acabou Sua internet pra poder te aguentar Já tentei ser humorista e até irmão marista Mas prefiro ouvir o coelho e o limão Fico em casa esperando para ver eles tocando E ser lembrado no domingo do falso Mário, onde cê vai Mário? Desse jeito nem pastor vai te ajudar Mário, agora acabou Sua internet pra poder te aguentar Mas eu pretendo mudar Meu pai vai te orgulhar Vou ser amigo do coelho Deixarei de ser preferido Nunca mais vou amolar Mário, onde cê vai Mário? Desse jeito nem pastor vai te ajudar Mário, agora acabou Só a internet pra poder te aguentar Mário, 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 Mário